Fala galera, beleza? É a Ednaid trazendo mais um vídeo, galera, isso aqui para trazer mais um pari-cou diretamente do PS4, ó, com dois jogadores aqui Bem lembra desse carro aqui, ó, um NIT MT, mano, braba, já vou comer o mod já Olha o carro que eu fiz o mod, galera, se você chegou até agora, já deixa o like, não esquece do likezão e vamos que vamos Aí estamos aqui com o GM e o Rodrigo Fulingoni, brabo, mano, obrigado aí, graças, foi nós do norte Ah, obrigado por entrar aí, não esquece o likeão aí, tá, galera, para fortalecer o canal, meu Deus do céu, tá, vamos embora Eu juro para você que eu joguei essa corrida em neve e não consegui, de jeito nenhum, galera Não consegui passar, eu falei, mano, vou esperar sair a neve para gravar de novo isso aqui, ó Certo? Eu cheguei até o determinado ponto depois Eu não passei mais, eu tinha um carro mod, é, é o que você atirou O que foi? Beleza Vai ser uma corrida, meio que a gente vai chegar numa plataforma final com vários carros misteriosos Você tem que dizer para mim qual vai ser o carro que está debaixo daquela lona Né, que é uma lona, um prático praticamente, né, que cobre Ok, opa Aí, caraca, mano, calma, calma Calma, eu só vou passar aquela parte primeira que vai ser de boa para passar, porque, né Então eu vou ficar mais perto aqui, ó Tá mais sério para vocês, olha Beleza, mano Beleza, mano Beleza, eu vejo que foi me vindo, esse cara está chegando, só não posso Boa, boa, boa Ah, mano, caí no final Ó, que velho O que é que dá aqui? Eu sei o que é que dá aqui O que é que dá aqui? Beleza, velho Oh Ih Não, ah, velho Ah, mano, caí no nosso Eu sei da corrida, mas mesmo assim Tô caindo, velho Olha, essa parte aqui, ó Ah, velho Agora vai, agora vai O que? Agora sim, a gente está passando Nossa, velho Que eu estava errando tanto ali Eu estava jogando na anel e estava passando com todo o cuidado Agora, o cara já está praticamente longe, já Opa, eita, mano Eita, mas amassou meu carro, hein? Amassou bonito Boa, amassou, nossa, mano Olha isso Caraca, beleza Calma Calma, calma 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 A relenta Beleza Nossa, tem que chegar lá na frente Fure o φ daughters Calma Boa! 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 Passei! Beleza! Passei! Agora sim! Acho que dá pra chegar lá na cola dele, eu acho! Eu acho que dá! Beleza! Beleza! É eu que estou vacilando, galera! Eu estou vacilando muito porque... É legal! Já quis ir... Tem que alinhar aqui, ó! Alinhar... Que beleza! Vai ter que alinhar... Linha reta! Boa! Agora foi! Agora foi! Boa! Beleza! Ai! Nossa! Achei que eu não ia passar! Ah! Já fiz assim, já! Já caí dessa forma, já! Poderia cair? Poderia cair de outra forma! De ré, praticamente, né? Boa! Boa! Assim também dá, hein! Boa! Passei! Rodrigo Flamigoni está aqui, ó! Boa! O Flamigoni acho que errou! Nossa! Boa! 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 Beleza! Boa! Boa! Bye! Beleza, galera! Aqui em cima, aqui, ó! Nossa, cara! Passei! Ou em primeirão! Ou em primeirão, hein! Nossa, galera, olha aquela onda ali Nossa, mano, olha aquela rampa lá no lado Primeirão, hein, nossa Deixei o Rodrigo Flamigoni pra trás Beleza, vamos Ih, rapaz, deixei ele pra trás Deixei ele pra trás, hein Acho que ele vai mandar mensagem Eu acho que ele vai mandar mensagem, hein Rodrigo Flamigoni, ixi, aí deu sorte dessa vez, hein Opa Ih, ó Eu chequei no ar, ficou toando aquele cheque ali, ó Ih, rapaz Boa Uuuu Ai, 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 ai Nossa, quase Ufa Vamos pouco pra chegar Falta pouco, nossa, cliente Tem que alinhar aquilo aí Prisa Ah, mano, fiquei preso, velho Ai, pô Ah, a gente falta completamente Ah, a ré aqui agora, ó, essa aqui é legal Boa Uma vez por regra, então, ó Top Top Tipo Uma 3, essa é o encaixa bem legal Cara, corrida insano, corrida do romanasso Tipão E aí, que o 94 no momento Essa aqui eu joguei na neve, mas não consigo chegar nem aqui, ó Boa Fechou Nossa, cara Tem que subir pra cima Tem que subir pra cima Boa, agora sim, galera Boa Boa, agora sim, mano Agora sim, cara É muito fácil de ficar errando ali Em dois minutos Corrida fácil Nossa, jurando que ia ser uma moleta pra passar Olha isso Beleza, esperando que ele pegou o carro de salva-vidas Beleza E Ih Ih, não tem fomegão e saiu Ih, galera, não tem fomegão e saiu E agora, velho? Ah, não acredito Ah, nossa Eu tive, passei Agora sim Boa, passei, passei Caraca, velho Eu vou duas setas Não Nossa Caraca, eu ia cair, velho Nossa, ele meteu duas setas aqui, velho Porque uma tava difícil, né, pra ele Agora que eu passei essa setinha Meu Deus Boa Deu certo Boa, deu certo, galera Nossa Meu Deus do céu Beleza Rodon Ó, nem precisou É do carro tunado Acho que não pra carro não tunado Que não ia passar Beleza Ok Ai Beleza 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 Pô, esse carro aqui é muito bonito Gostíssimo Ah, derrapou, velho Estamos quase 17 minutos Sete minutos Tá aí o GX Beleza Me parece que tá mais longe aqui Boa Vamos ver, será que agora sim Eu parei de acelerar praticamente Porque o carro não alcançou Alcançou Beleza Beleza Ah, velho Ó Beleza Ainda bem que deu certo Ah, mano Que mentira, velho Nossa, tem mais um ali Ó Beleza Boa Agora sim Deu certo Boa Quase Deu certo Que coisa Coisa Que coisa Cheio De skill Ok Tem só Plataforma Aqui Boa Ah, agora E colocou Calma Cara, tô ansioso pra chegar naquela parte Naquela parte final lá Acelera só Pronto Nossa, galera, mano Que corrida grande Eu acho que a gente vai Vai subir Ah, não Será que a gente vai subir com o JetSquise em cima daquela rampa ali? Não é possível Tem muito mais hardcore ainda, velho Nossa, mano Tem tempo, galera, que eu comecei a gravar Essa corrida aqui Já passou uns minutinhos já Quase 20 minutos Não, acho que a gente não vai subir não Eu acredito eu Cara, se eu for subir com o JetSquise nessa rampa aí Vai ser muito hardcore, velho É muito sano também ao mesmo tempo Ah, não Tem um check metamorfose ali Então Já pegar um carro, provavelmente Ah, boa Tranquilo A gente já reta final já, galera Já reta final Vou ver com o check Boa, boa Ah, oxi Jurava que esse AL tava muito pra cima Vai ficar na tela preta agora Sacanagem Boa Boa Aí, eu fui Romanás Boa Pô, já soltou um pouquinho frio aí Tá vendo, ó Aí, galera Agora é a reta finalzinha Ó Ai Muito insano Vocês viram lá, né Acho que nem deu Foi muito rápido Eu achei que tinha alguma coisa Era ser troll ali Não esquece do like Corrida como essa Só aqui no canal do Red E também Não esquece também Tem Lepão, Fiorito Tem Kelvin Tem W Cara, tem geral, galera Aqui com a corrida Não é só aqui, né Então a gente Até a próxima Tchau